É muito importante, isso, não é internet que fala palavrão, mas eu adoro o rádio, isso aqui é uma escola, né, onde eu participei da minha vida, esse barzinho radiofônico, descontraído agora, daqui a pouco a gente tem um pouco mais de seredade, não, bem seredade, eu queria mais seredade, está muito brincalhão, então sem brincadeira, eu só vou colocar a vinheta só pra dar uma descontraída de nove, vai lá, taca a vinheta, Tá gostoso, resenha do Zuzuzu, olá, meus queridos ouvintes da Jovem Pan, tudo bem YouTube e daqui a pouco o Jovem Pan News, multiplataforma, assim que o Tuta fez sucesso na vida, e ninguém faz sucesso sozinho, que essa é a frase dele, Emílio, esse é o momento que eu preparei pra nossa audiência, inclusive pra sua pessoa, acredito eu que você não viu o debate, não, sabia, por quê? Não, porque eu tenho coisa muito mais interessante Uma série Porque o debate é muito previsível O debate foi um... E eu não gosto Previsível? Eu não gosto do debate da Globo, sabe por quê? Por quê? Porque o William Bonner, ele é muito charmoso Isso que a gente tinha comentado Ele fala de um jeito... Ele dá bronca charmoso Muito charmoso Candidato, eu falei com vocês, candidato Nós já combinamos Ele dá quase uma piscadinha É, candidato Sabe, ele é muito, é, ele é muito, eu prefiro o debate mais acalorado Você não gosta de bronca charmosa? Não, não gosto Bronca tem que ser bronca de verdade, né? Tinha que ser um debate mais acalorado Fenomenal Então é o seguinte Nós preparamos aqui E a Globo T, eles põem ainda bolinha Não, não Não tem a bolinha É papelzinho É papelzinho É papelzinho É papelzinho que abre assim Abre devagar É, muito chato Mas é bela colocação É, o Bonner O Bonner tá falando charmoso Muito charmoso Muito charmoso Tinha que ser o Ratinho apresentando Muito charmoso Muito gostoso, candidato O candidato, eu vou pedir, por favor Compostora, candidato Isso aí não pode Não gosto, não gosto Eu prefiro uma coisa assim Mais Mais que Poxa Fala aí o seu mal acabado É A sua vez fala Para aí o Padre Pelo amor de Deus Pera aí, pô Eu preferia Ia ser bom E aí nós temos um destaque também Aqui um furo da nossa produção Daqui a pouco nós temos O furo da produção O homem O Padre O Padre estará aqui Ah é? O Padre Kelman Graças a Paula Krauch E aí a nossa competência da produção Sensacional Aê O Padre é o destaque O Padre foi o destaque do debate O Padre O Padre Kelman Daqui a pouco então estará presente aqui Junto com a Amanda Clay Eu já adiantei os convidados Mas vamos para o debate O debate foi o seguinte Nós temos um momento Desta festa da democracia Onde a Soraya Veio apelidar a galera A Soraya que esteve aqui Teve o debate com o Superman E ela chamou o Padre Para a festa junina Vamos ver o primeiro Primeiro vídeo Soraya e o Padre Vai lá E dizer mais Não deu extremunção Porque o senhor é um Padre De festa junina Foi aí que começou Aí começou a graça Ela tenta cavar os memes Ela é o meme Acharam foto obviamente Do Padre na festa junina E tem que respeitar o Padre Dá muito azar Na minha humilde opinião Você não respeitar Um líder religioso Seja um rabino Quem quiser Né Samy Você fala principalmente Ninguém obriga da crer Eu também acho Principalmente nesse mundo De hoje Em que temos ter empatia Homem pode virar mulher Maravilhoso Mulher pode virar homem Exato Até lobo você pode ser Se você qualificar A meia noite com uma roda cheia Aí o Padre não pode ser Padre Exato Porque ele não quer que seja Padre Mas se você falar Aí o meu nome é Emília Eu sou assim Você fala aí Tudo bem Ninguém pode ser Padre assumido Não pode Falar eu sou Padre assumido Isso Padre tem que ser Padre É isso aí E morrer Padre Ninguém pode falar Eu sou Padre Mas mulher você pode Exato Bela colocação Muito boa colocação Coitado Padre né Você não é Padre Não é Padre Mas eu sou Padre Você é Padre Não Mulher pode Pode Homem pode Mulher virar homem Homem é Padre Vamos lá Ele pode ser Padre Mas exige um estudo Né Você quer o que É o protocolo Você quiser ser Padre Eu acho que ele pode ser Eu adorei O Padre é sensacional Não pode mudar o teu sexo Exato Humildemente falando também O Padre deu show No debate Deu Não foi bom Foi Foi pra cima Foi pra todo mundo Foi maravilhoso Mas vamos continuar aí A Soraya tava impossível Aí o clima daquela esquentada Com o Bolsonaro E obviamente Ele não deixou barato Vai lá E colocar a gente de direita E o senhor deu sim Cargo como cargos São colocados aí São divididos Entre os apoiadores O senhor fez Vídeo pra mim Pedindo voto pra mim Eu já coloquei nas redes sociais E os seus cargos Alguns foram desatendidos Mas foram tirados Foram tirados Porque vimos que não Eram pessoas adequadas Pessimamente indicadas Por vossa senhoria Então a senhora gosta É de cargo É se dar bem E virou inimiga Porque alguns cargos Todos os cargos foram tirados Na verdade Todos Sem exceção Ficou sem nada Tá? Chupando o dedo Lá em mais do lado Esse é o novo Na imitação do Bolsonaro Como é que é? É o novo Ele dá uma baixadinha Foram tirados Porque não tinham competência Você não ia ficar aqui Chupando o dedo Não, eu não tenho competência Ficou sem nada Esse são os momentos Momentos áureos do debate Você acha que acabou? Agora, Ciro e Lula Também protagonizaram Bons momentos O Lula até tentou tirar O Ciro do cérebro Vamos ver o que ele falou Falou, o Ciro tá bravo Vai lá Lula Lula e Ciro agora E não prestar contas Gerou a tragédia do Bolsonaro Porque se fosse verdade Essa montanha de coisas boas Por que o Bolsonaro Essa tragédia que aconteceu com o Brasil Foi eleito depois do PT Ciro, eu tô achando você nervoso Eu tô achando você nervoso Ele puxou o Ciro Eu tô achando você nervoso Tô achando você nervoso O Ciro tava meio Achei Apagado A campanha A campanha cansa muito Porque a gente já acha o Brasil Mas a ordem também Não favoreceu muito ele É, o Ciro Uma hora ele se perdeu Até numas contas Que repare muito bem Agora tem que falar que o Bonner tava num momento que ele ficou muito estressado. Deu muitas broncas o Bonner, né? Como a gente falou aqui. E ficou bravo com o nosso querido padre. E aí acho que esse vídeo traduz um pouco o que o Bonner queria fazer com o padre. Para servir, parabéns. Que isso? Isso é um vídeo clássico. Isso é um vídeo clássico antigo. Ele deu muita bronca no padre. Essa mulher tinha distúrbio mental. Imagina empurrar o padre. Uma coisa é brigar com o padre, a outra é isso. E o menino Ney, amigo? Será que você é a favor da democracia? Olha o que o menino Ney fez. Vai lá, menino Ney. O que é isso aí? É o seguinte. A internet não permite que você não perdoa. O menino Ney resolveu postar esse vídeo na rede social dele. Bombou. A turma pegou pilha com ele. Ele fez um tweet. O Alba me mandou, né? O que ele fala no tweet? Ele fala que, basicamente... O menino Ney vai trazer o caneco. Vai trazer o caneco. O menino Ney, ele fala, pô, falam que é democracia, mas na hora que eu escolho um candidato, todo mundo fica mexendo só. Exato. Normal, né? Quando não tá do outro lado, porque... Engraçado que vários artistas mandaram, né? Não é só artista, mas... Compilado de Fazendo L. Aí vai um só. O menino Ney vai lá e explode. E aí todo mundo vai pra cima dele. O Gachacra achou ruim. É, lógico. Achou ruimzão. Falou, é... Esportista tomando nada. Mas quando os outros esportistas... Olha lá. Olha lá. Isso aí. Fala em democracia, um montão de coisa. Um montão de coisa. Mas quando alguém tem uma opinião diferente, é atacado pelas próprias pessoas que falam em democracia. Vai entender. É a democracia seletiva. E ele gosta também de fazer o drible, de chamar pra torcida. Ele gosta. Olha o que o Ney resolveu postar no final de tudo isso quando começaram a encher o saco. É o número seis pra produção não errar, por favor. Tá p***. Ih! Morde o cotovelo. Morde o cotovelo. Se você tá... Morde o cotovelo.